Quanto produto que você gosta? Você tem pacões de vitrínios? Você comprou com Coreia? Com Coreia? Com o que você quer? 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 E olhando para a câmera, Marina? Com o que você quer comprar? Com o que você quer comprar? Porque na China tem rosa, coisa malada. Você acha que ela saia de você, Bruno? Não, é da China, é da China! Ei, Edu! Chega aí, mano! Mas já no chapão? O que que tem no chapão? O chapão é cheio de trono, né? É, sem você! Filauro, para você no chapão aí, Filauro! Vai, Fabi, Fabi! Vamos pra gente! Ei, Milena! O que tem no chapão aí? Tem micró, tem... Tem japonês! Tem pastel também, mano! Tem pastel também, mano! Tem pastel também, mano! Por que eu nem isso, mano? Eu não acredito! Vai, vai, vai! Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Peraí, velho! Pronto, parece uma coisa! Olha, olha, olha! Olha, olha! Para, para, vem! Tchau, tchau!